Caralho! Meu Deus do céu! Que que foi isso? Tá todo mundo bem aí? Ô! Caralho! Caracas! Que vitania! Nossa, filho! Meu Deus! Caralho! Tá perigoso! Meu Deus do céu! Levantou o telhado! Meu Deus do céu! Os caras estão tudo lá! Meu Deus do céu! Caiu o Pinheiro! Caiu o Pinheiro! Caiu o Pinheiro! Caiu o Pinheiro em cima do carro! Gente, gerou em Monteiro agora, minha Nossa Senhora. Olha isso aí. Olha isso aí, granizo, meu Deus do céu, gente. Olha aí. Pessoal do grupo aí, por favor, quem estiver vindo pra cá, vem com cuidado, tá? Pelo amor de Deus, tá feio o tempo. Olha só, quanta pedra de granizo, ó. Olha só. Ô, Babi. Quem conheceu na viagem? Acabou tudo, cara. Olha a nossa sala. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Jesus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Kátia, saiu tudo. O que é rico? O que é rico? Que é rico? Olha, como é, cara? Olha lá! Segura aí Segura Olha ali Coitado Meu Deus, gente Você conheceu? Naviase Acabou tudo, cara Olha a nossa sala É 193, é bombeiro É bombeiro, acho, é melhor Avisa que tem um prédio aqui na rua 1701 Ela é a Atlântica Ela é a Atlântica Meu Deus Meu Deus Vixe, Maria Tudo em cima da caixa Caralho Caralho Posto com o Zé Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho 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 meu deus do céu o que que foi isso? tá todo mundo bem aí? ô caralho caralho que vitania moça filho meu deus caralho tá perigoso tá perigoso